DJ, DJ W, porra Agora eu vou tutuar com as amigas da faculdade E terça-feira eu puxo ponte, couro come no arém Deixei cinco copos pago e um espaço gazelém Quarta-feira o papo é tarde suave Foguei com as puta que tá lá no lar quebrado E um raso na Augusta Se eu tinha logo os bailes, mas foi nada diferente A cidade vem no e matou gato pro regente Sabadão não parou, se é povinho enganado Deu festinha no motel, casa amigo no palácio Jete louco, só no vento, na banca dos maloqueiros Domingão de Mandelão, da Royal, da Rússia, do Ciro Esquece, chamas o Voco e o melhor de tudo Que segunda-feira tô indo pra Acapulco Esquece, chamas o Voco e o melhor de tudo No final do ano tô indo pra Acapulco Esquece, chamas o Voco e o melhor de tudo Que segunda-feira tô indo pra Acapulco Esquece, chamas o Voco e o melhor de tudo No final do ano tô indo pra Acapulco E terça-feira eu puxo de ponte, curu, come no arém Deixei cinco copos, pago e um espaço, gazerém Quarta-feira o papo é tarde suave, foguê com as puta que tá lá no lar quebrado E um raso na Augusta, se eu tinha logo os baile, mas foi nada diferente A Cida, Avenui, matou gato pro regente, sabadão não parou Se é povinho enganado, deu festinha no motel, gazer amigo no palácio Jet Lux, só no vento, na banca dos maloqueiros Domingão de Mandelão, da Royal, tá o salseiro Esquece, chama Zovoco, e o melhor de tudo Que segunda-feira tô indo pra Acapulco Esquece, chama Zovoco, e o melhor de tudo No final do ano tô indo pra Acapulco Esquece, chama Zovoco, e o melhor de tudo Que segunda-feira tô indo pra Acapulco Esquece, chama Zovoco, e o melhor de tudo No final do ano tô indo pra Acapulco